A cena A própria vida Buscando Melhorar Abraça Os que te cercam Doando-lhes A auxílio Se a aprovação Chegou Acata-lhes Os ensinos Ser fiel A ti mesmo Serve, segue E não temas Nada exijas Trabalha Não condenes Constrói Se te aceitas Como és Deus te fará Feliz Aceita A própria vida Buscando Melhorá-la Abraça Os que te cercam Doando-lhes Doando-lhes A auxílio Se a aprovação Chegou Acata-lhes Os ensinos Os ensinos Se fiel A ti mesmo Serve, segue, não temas Na desejas, trabalha Não condenes, constrói Se te aceitas como és Deus te fará feliz, muito feliz Deus te fará feliz, muito feliz Defenderá somente de ti Amar e servir, cantar e sorrir Então aceita a tua vida Segue em paz teu caminho Agora será contigo Buscar a alegria E andar sorrindo Aceita Tchau 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 Tchau